Música Fala ai pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago ele, o Bruno Clash, nosso convidado pra gente falar do evento Youtubers BR Um pouquinho sobre ele, se aprende ai Bruno, sei que já vem o Hangout aqui no canal E ai rapaziada, Bruno Clash na área Tamo junto ai, mais uma vez, um orgulho ai né Gustavo É isso ai Segunda, uma novidade ai pra vocês, segunda edição do clã de Youtubers BR Vai ser dia 16 de janeiro né É isso ai, já ta chegando ai Logo mais já estaremos no clã ai com todos os Youtubers BR A adesão já ta muito grande ai né Gustavo É, já tivemos adesão gente como o Gordinho, tivemos também do Almério Quem mais? Nery Nery Nery, Char, Didi, Monstro, Easter Brasil Clasher, Clash Show, Esther Zeta, Gasparzinho, Upgradecock, FC e Docalins É isso ai Esses já são esses É, e já temos mais ainda pra chegar né E promete viu Promete, é isso ai Na ultima a gente teve acho que foi 20 né A ideia é que agora venha mais então É, cada vez mais É, então tenta reunir ai a galera boa pra poder trazer conteúdo divertido né na verdade É Porque ai ta todo mundo lá, vem vários, é, vários ataques falhos também Várias pérolas É, é, nós também erramos É E ai a gente, é bom que vai vir de vários ângulos ai, então Tem vários, apesar de ser o mesmo evento Entendeu? E foi um sucesso o ultimo, a gente conseguiu levar a guerra de 39 a 38, foi bem disputada É, foi bem complicado E é o legal ai, os vídeos, apesar de serem o mesmo evento Eles vêm Cada um com uma visão diferente É, vem de várias formas Porque cada um Manda de uma forma o vídeo Com foco diferente, então Fica legal E ai quem ganha com isso tudo ai São os inscritos de todos né É E fora a divulgação que a gente divulga todos Então a união também dos caras E cada vez mais Buscando, correndo atrás da nossa proposta Que é Acabar com essa história aqui No Youtube existe competição É a união né Porque não existe É uma comunidade, uma união Não existe O público é o mesmo cara, no final das contas O público é o mesmo e ele E o cara que tá lá, ele tá querendo ver vídeo todo dia E ai todo dia não vai ter vídeo num canal só É muito difícil Então ele roda todos os canais cara Eu mesmo sou inscrito em todos A grande maioria ai São amigos ai pessoal Mas e Como você Meu brother Mas Eu faço questão de seguir todos Pra poder ter o conhecimento também Do que tá rolando Também é legal E ai nada mais justo ai do que unir a galera Acho que faltava isso dai A gente Graças a Deus A gente teve essa ideia ai né E cada vez mais E a galera curtiu né Gustavo Curtiu A galera curtiu pra caramba Cara O pessoal se conheceu A gente conheceu o canal Que a gente nem tinha ideia Então um apresentou o canal pro outro Muita gente Charivan Mister É Teve muito Gratas surpresas ai Nesse clã Charivan mesmo ai Virou um parceiro de todos Praticamente porque Contribui demais com todo mundo O cara é brother E Fora a qualidade dos vídeos de todos A qualidade do vídeo do Didi Porra Tem cara top ai Então tem de tudo né É De tudo um pouco E pessoal O vídeo de hoje foi Um pouquinho mais curto Foi só pra tá Mesmo anunciando ai Dia 16 Só um Um overview né É Só um anúncio Dia 16 então Vocês podem Fica ligado Podem aguardar E que vai ter muitos vídeos Não só do meu Como no canal do Bruno E passem lá Vocês também no canal do Bruno Caso vocês não conheçam ainda Que é muito legal mesmo www.tube.com.brunoclash Então passem lá Que é muito legal E se você gostou do vídeo Passem no canal do Gustavo Também né Se você gostou do vídeo Deixa ai seu like Que ajuda bastante Na divulgação do canal E também se inscreve Aqui embaixo E deixa seu comentário Que que você vai O que que você achou Da nova Da segunda temporada Da guerra dos youtubers E o Almério ai Comandando também A guerra dos Com os inscritos É isso ai Então espero que vocês tenham gostado E falou pessoal Até o próximo vídeo Deixa seu like ai embaixo Falou E aí